Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galera como é que vocês estão? Eu espero que 100% e é o seguinte mano, nessa manhã de quarta-feira fomos pegos de surpresa com um vídeo incrível que a Sony divulgou relatando cada detalhe sobre o Playstation 5 e que inclusive no vídeo ela mostra o console totalmente desmontado pra que a gente possa saber mais sobre o próximo console da Sony. Uma coisa que me deixou bastante feliz nesse vídeo aqui foi a confirmação de muitas coisas que eu já trouxe pra vocês aqui no canal e muita gente não chegou a acreditar. Enfim, o vídeo começa com o mecânico de design do console mostrando ele totalmente montado e ele especifica cada parte externa né, como entradas USB-A, USB-C e a parte traseira do Playstation 5 que consiste na entrada da fonte, duas entradas USB 3.0 e a entrada de cabo de rede. Um detalhe bem legal é que quando ele remove o suporte de deixar o console em pé ele guarda o parafusinho dentro do próprio suporte com a disponibilidade de uma tampinha preta pra tapar o buraco da rosca. Além do mais a gente percebe que esse suporte pode ser usado tanto na vertical como na horizontal isso é muito da hora né mano, isso significa que você não vai precisar mais comprar suporte né ou fazer tampinha caseira pra deixar o console no ar. Aqui a gente percebe que ele começa a tirar as partes brancas e explica o local de cada trava que segura esse plástico. E então ele começa a desmontar o console retirando os parafusos de cada ponto específico de hardware. No processo de desmontagem ele apresenta o cooler usado de 120 milímetros onde na seguida ele apresenta a unidade de Blu-ray no aparelho totalmente desmontada também. Durante a explicação ele cita pontos como Wi-Fi 6 e tecnologia Bluetooth 5.1. Logo depois de remover o alumínio protetor de hardware ele fala um pouco sobre os componentes relacionados a CPU, GPU e memória do console. E uma das coisas mais incríveis presentes é o seu sistema de resfriamento que eu já tinha comentado aqui no canal. Que se trata da presença da pasta de metal líquido onde a Sony garantiu que mesmo em dias quentes ou frios o console vai ficar na sua mesma temperatura. E não é só isso, tá galera? O console vai contar com um cooler de refrigeração com um impressionante dissipador de calor. Então pra quem tá espalhando notícias falsas de superaquecimento do PS5 fiquem ligados sobre isso, tá galera? Logo depois ele revela componentes relacionados ao SSD do console e finaliza mostrando o PlayStation 5 totalmente desmontado. Pois é, jovens. Como a gente pôde ver, a Sony nos pegou de surpresa nessa manhã, como eu falei, né? E revelou por completo o seu próximo PlayStation. Eu fiquei bastante feliz com isso, mano. E com tudo que eu vi, principalmente se tratando da refrigeração dele que envolve um dos sistemas mais seguros quando se trata de alto poder de desempenho no mundo gamer. Portanto é isso, jovens. Eu espero que vocês gostaram do vídeo. E se vocês gostaram, já deixa o likezão fortalecedor aqui embaixo pra ajudar o crescimento do canal. E se você também quiser ficar antenado de tudo por aqui é só se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você sempre ser notificado quando eu fizer vídeos novos. E aí, o que vocês acharam do PlayStation 5? Deixa aí nos comentários aqui embaixo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera! E aí, o que vocês acharam? É isso aí? E aí, o que, os atraem? Então, o desenho da fodeira, a camada está aberta delas. Depois dessa camada, a corra vai em estrarar. Então, a camada está aberta de alimento para ajustar. Se encarar de alimento no sistema esoterra. Quando se encarar, o especializador está aberta do momento. o base-se tomando o chão. O lado do branco é o pessoal por cima do controle, o lado do 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 lado. Aqui é o outro lado do quadro. Aqui tem um fã que está disponível. Aqui tem um fã que está disponível. E a cê é a base de fogo. A base de fogo no arco, o fogo no arco, a copo no arco, vai ser a base de fogo. Para o uso de拡張 e tristezas, o uso de PCIe 4.0. A base de M.2.8 interfaces, o uso de fogo. Agora, o uso de playstation 5.0. Então, vamos lá, vamos lá. A versão de 120mm, com a 45mm de 1mm de umbandonente de fã. A camada do carro do carro. Ultra HD Blu-ray do drive unit. DRIVEユニットは板金ケースで完全に覆い さらに二重のインシュレーターでマウントすることにより リスク回転時の駆動音と振動も低減させています 次にWi-Fi 6とBluetooth 5.1のアンテナにつながるケーブルを外します シールド板を外します CPUは8コア16スレッドで最大3.5GHzで駆動します GPUは最大2.23GHzで駆動し10.3TFを実現します メモリーはGDDR6を8個搭載し バンド幅は最大で毎秒448GBです ストレージはHDDに代わり825GBのSSDをオンボードで実装しています カスタムなSSDコントローラーにより 読み込み速度は生データの転送速度で毎秒5.5GBと高速化され ゲームのロード時間を大幅に短縮しています PS5のSoCは小型の台を非常に高いクロックで動作させています このためシリコン台の熱密度が非常に高くなり SoCとヒートシンクの間に挟むTIMと呼ばれる熱伝導材の 大幅な性能アップが必要でした PS5では長期で安定した高い冷却性能を実現するため このTIMに液体金属を採用しました 我々は2年以上前からこの液体金属を採用するための準備をしてきました 考えうるありとあらゆる試験を実施し採用に至っています これがPS5のヒートシンクです PS3やPS4と同じくヒートパイプを使っていますが 形状やエアフローの工夫により ベーパーチャンバーと同等の性能を実現しました これが定格350Wの電源ユニットです これがPS5の全部品です SIMに4つのサイズはスペットについてお伝えします SIMとしてご視聴ありがとうございます